Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim? 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 E eu venho a me dar o meu filho Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu nunca pedi, eu quero te dar Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu nunca pedi, eu não tenho Eu nunca pedi, eu não tenho Eu nunca pedi, eu não tenho Tu esclarei, estou em tua presença O meu viver é transformado E quando estou em tua presença Eu não sou mais o mesmo E quando estou em tua presença As minhas vontades Se unem com o seu ex-vontado E quando estou em tua presença Eu não me enche Me enche, me enche Me enche, me enche Quando estou em tua presença Quando estou em tua presença Quando estou em tua presença Eu não sou de caráter Quando estou em tua presença Os meus sonhos se unem com os céus Os meus projetos se unem com os céus A minha visão se une com a sua E a partir de hoje eu não quero viver E as minhas vontades A partir de hoje eu não quero viver E aí, meu espírito E aí, meu espírito Não precisa de muita coisa Só precisa do abraço dele Não precisa de muita coisa Só precisa da voz dele E quando nós tivemos Esse é meu filho amado Que eu tenho prazer Que eu tenho Que eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu sinto a graça do meu pai Eu sinto o abraço do meu pai Não precisa de muita coisa Enquanto eu não dizer Tudo que tu és Tudo que tu és Não saia daqui Sem me ouvir Fica me perto Não saia daqui Eu vou tu trazer o seu que me satisfaz Fica paraquette Não saia daqui Obrigado. Sua desensa é a alma Aqui neste lugar A presença é a alma Aqui neste lugar Se você pode, é que me mande as suas mãos no campo E me dá a dor Então me rei Todos os dias Sem reserva Sem reserva Sem reserva Então, então A nossa geração não está perdida A nossa geração não está perdida Ainda tem jovens que adorem e fizem a arte Ainda tem gente que adora se olhar Para amar o garame Mas não tem gente que adora Não é pelos pés Mas se adoraria E dou Eu sinto o máximo Não foi aqui Já não está cabendo Muita gente E não me quer Toda a mente 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 Toda a mente